Vamos lá, voltamos a falar agora da CPI dos respiradores. A Ana Vaz já trouxe pra gente ao vivo, direto da Assembleia Legislativa, o início dos trabalhos dos deputados a partir de agora, ouvindo as testemunhas, secretários de Estado, também servidores, a empresa Vegamed, essas pessoas ou esses representantes vão ser ouvidos a partir de agora. A gente quer entender aqui no SBT Meio Dia, onde está esse possível erro, se ele existe, por exemplo, na compra, sem a licitação. Deixa eu chamar novamente aqui o advogado especialista em licitações, doutor Joel de Menezes. Vamos reestabelecendo o contato. Doutor, mais uma vez, então, vamos começar de novo. Bom dia pro senhor. Teve erro nessa compra dos respiradores por parte do governo? A gente vive um momento de calamidade pública e isso dispensa a licitação de fato. Como é que acontece o projeto, a compra, o processo, sem essa licitação? Boa tarde a todos. Bom, nós vivemos uma situação de crise, de pandemia do Covid-19 e isso requer da administração que ela atue com agilidade, que ela realize as compras, as contratações com celeridade, com agilidade. E pra isso, a legislação prevê e possui dispensa de licitação, dispensa fundamentada na emergência, na urgência de atendimento de alguma demanda da administração pública. Então, existe fundamento legal pra contratar, sem licitação, equipamentos que sejam necessários ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. A dispensa de licitação em si, ela tem justificativa e tem fundamento. O problema é como essa dispensa foi instruída, como é que se selecionou a empresa contratada, se essa empresa contratada tinha condições de firmar esse contrato e de entregar os equipamentos, os respiradores que foram comprados. E me parece um ponto-chave aqui a questão do pagamento antecipado, que é isso que vem sendo noticiado pela imprensa. Agora, eu confesso que eu não tenho condições de me pronunciar em definitivo sobre a legalidade ou ilegalidade do procedimento, porque daí seria necessário ouvir as partes, que se exerça o contraditório, produção de prova, que as partes deem as suas explicações. O que eu posso dizer, de uma maneira geral, é que a dispensa de licitação é devida. Ela tem fundamento legal, porque a administração precisa contratar com seguridade, com rapidez. O problema é como essa dispensa é feita, como essa dispensa é realizada. Tá, muito bem. Dois pontos, então. O pagamento antecipado está dentro do processo? Ele pode acontecer, esse pagamento antecipado, que foi o que fez o governo do Estado, pagou antecipado 33 milhões de reais? E aí, o seguinte, dispensa a licitação. A licitação já é um organismo criado justamente para evitar fraudes. Você escolhe as empresas, elas participam de um certame. É para isso que existe a licitação, organizar e evitar fraudes. E aí, como é que acontece a fiscalização quando não tem licitação? Qual é o processo que tem que ser feito para ainda continuar na preservação do processo para que fraudes não aconteçam? Quando a administração pública contrata, por via de regra, ela paga posteriormente. Primeiro, ela recebe os produtos, os bens ou serviços, verifica se os bens, produtos ou serviços foram prestados, realizados de forma adequada e só depois disso ela faz o pagamento. Isso é a regra. Excepcionalmente, em casos extremados, admite o pagamento antecipado. Tem se falado muito, tem se discutido muito, não só em relação a esse caso, mas praticamente em todo o Brasil, sobre o pagamento antecipado em relação a contratações vinculadas ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, porque você tem um déficit de oferta de produtos no mercado, é muito difícil encontrar certos produtos, certos equipamentos. Então, isso depende de uma negociação, de uma flexibilidade de negociação e muitas vezes o fornecedor que se encontra condiciona a entrega ao pagamento antecipado. Então, em tese, o pagamento antecipado, ele pode ser feito, mas é algo excepcional e que requer as suas justificativas. Como é uma excepcionalidade, não é a regra, você tem que mostrar por que você segue essa exceção e por que você não segue a regra, que, repito, é receber primeiro o produto para depois fazer o pagamento. Então, é preciso também analisar o processo para saber se há algum tipo de justificativa, se há algum tipo de motivação, se essas questões foram apresentadas, o porquê que se fez esse pagamento antecipado. Agora, quando se faz o pagamento antecipado, normalmente se exige garantias daquele que recebe o pagamento antecipado. Você não faz pura e simplesmente o pagamento antecipado e depois o sujeito some, evapora. Então, como é uma exceção, se costuma exigir garantias. E se costuma também avaliar muito bem quem é a empresa que recebe o pagamento antecipado. Se é uma empresa sólida, se é uma empresa que tem uma atuação rotineira, se é um fornecedor que já teve outros contratos. Então, assim, você não faz um pagamento antecipado a uma empresa que não tem uma estrutura, que não tem um histórico, que não tem um suporte financeiro mais substancial. Então, enfim, pagamento antecipado é possível, de forma excepcional, mas com cautelas, com uma série de precauções. Então, precisa se cuidar. Se nesse caso, como é que essas cautelas, essas precauções foram tomadas. Eu ainda tenho uma dúvida. A tua segunda pergunta era sobre a licitação e a dispensa de licitação, como é que se faz o controle e evita fraude na dispensa de licitação. A dispensa de licitação é formalizada por meio de um processo administrativo. Não é porque não tem a licitação que a contratação é feita de qualquer jeito, de uma maneira irresponsável. Não é isso. Tem um processo administrativo, precisa de um estudo técnico para definir qual o objeto daquela contratação, o que se quer contratar. É necessário que se faça uma pesquisa de preço no mercado para saber qual o preço de referência para aquele contrato. É necessário procurar fornecedores. Daí você escolhe o fornecedor. É necessário justificar o porquê que você escolheu esse fornecedor e não outros. Essa justificativa pode ser baseada no preço, pode ser baseada em elementos técnicos. Então, tem todo um processo que é instruído pela administração pública e no final desse processo, lá na ponta, todo o processo é instruído pela equipe técnica e no final ele é levado à apreciação do ordenador de despesas, que normalmente é o secretário. No caso, Secretaria da Saúde, Secretário da Saúde. E o secretário de Saúde, então, ele deve homologar, ratificar esse processo. Então, ele confirma. E daí ele tem responsabilidade sobre isso. Se não um secretário, às vezes pode ser um diretor administrativo, mas é alguém que ocupa uma posição de gestão de proa na secretaria, na administração. Normalmente, o processo segue esse fluxo. E eu esqueci de dizer também que nesse processo, obrigatoriamente, ele passa pela assessoria jurídica. Antes de ser levado à homologação do ordenador de despesa, há um parecer da assessoria jurídica que discorre sobre toda a legalidade do processo. Então, doutor... É isso que costuma acontecer. Por favor. Então, doutor, não é uma única pessoa que decide todo esse processo. A gente percebeu na fala do senhor que passa por diversas pessoas. O senhor tem ideia, mais ou menos, de um processo sem licitação? Quantas pessoas se envolvem? Olha, pelo menos a gente pode pensar o seguinte. Tem alguém que, pelo menos, vai fazer especificação técnica daquilo que vai ser adquirido. Estamos falando, por exemplo, de respiradores. Há vários tipos de respiradores, há várias características dos respiradores. Então, aí precisa definir o que se quer, que tipo de respirador que se pretende contratar. Então, alguém faz a especificação técnica e precisa dizer por que definiu aquilo daquela forma, com aquela especificação. Esse é o primeiro ponto. Depois, é necessário fazer essa pesquisa de mercado para ter o preço de referência. Aqui pode ser a mesma pessoa que faz a especificação técnica e a pesquisa de preço no mercado. Às vezes são pessoas diferentes, mas pode ser a mesma pessoa. Feito isso, se escolhe, então, o fornecedor, faz uma pesquisa entre os fornecedores, se escolhe o fornecedor. Isso tudo pode ser feito pela mesma pessoa. Depois, passa pelo jurídico. Então, é uma segunda pessoa, um advogado, que vai analisar o processo e vai dar o parecer jurídico a favor ou contra aquela dispensa de licitação e aquele processo de contratação. e depois vai para o ordenador de despesa que homologa e dá a decisão final. Então, no mínimo, passam por três pessoas. Muito bem. Obrigado pelas explicações. Eu preciso também, pessoal, fazer a divergência que no enfrentamento da pandemia do Covid-19 é possível que haja algumas adaptações, mas processo administrativo existe, justificativas e motivação é necessário que exista. Ok. Muito bem explicado. Obrigado, doutor, pela sua participação. Conversamos com o doutor Joel de Menezes e explicou esse processo de compra. E a gente está falando de qualquer processo de compra por governos sem a licitação. O que é permitido, num momento como este que a gente vive, de pandemia. Uma situação de emergência, onde os produtos, os insumos, os materiais precisam ser comprados de forma rápida. Mas ficou claro aqui na fala do especialista em licitação, que é um processo que corre e que passa por determinadas pessoas até chegar na aprovação daquele que representa determinada área. Neste caso, a saúde pública. Então, são diversas pessoas. E também existe um rito para evitar fraudes, assim como é a licitação. No dispensa de licitação, também existe um rito a ser seguido.